E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal Rotas de Aventura Galera, eu ainda estou sem áudio em alguns vídeos aí Então eu só vou mostrar algumas partes aí Eu estou, nesse momento aí, eu estou saindo do grau da Fernão Dias Estou indo sentido Pouso Alegre, Minas Gerais E vou mostrar um pouquinho só de alguns vídeos que estão sem áudio E vamos, vou partir já para os vídeos que tem o áudio Alguns vídeos saíram com áudio, outros não Então foi muito ruim essa parte de ficar sem microfone Muito ruim Mas vou mostrar algumas partezinhas só da viagem Dessas partes aí, beleza? Então aí eu continuo até Pouso Alegre Vou na casa do meu irmão e depois eu começo realmente a viagem Até Goiás em Rio Verde Beleza? Fiquei com um pouquinho da Fernão Dias Fiquei com um pouquinho da Fernão Dias Fiquei com um pouquinho da Fernão Dias Se inscreva no canal. 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 Agora, galera. Se inscreva no canal. 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 Tá muito, vamos ficar sem forçar a moto e sem esmerilhar ela, senão a gente vai gastar toda a gasolina aqui nessa serra aqui. Pô, definitivamente eu devia ter voltado, mano. Puta, ainda tem uma par de curva, ó. Tô vendo agora o GPS. Caralho, que curva da hora, mano, eu tô louco. Vou fazer mais devagar ali porque tem um caminho. Mais devagar é nada. Essa é a última. Não, ainda tem uma curva lá embaixo. Eu acho que depois é descida. Pode só subir essa porra, hein. Nossa Senhora, curva de novo. Outra curva, fechadona, ó. Oi. Deitadaço. Caraca, né, mano? Que curvinha louca, da hora, mano. Gostei. Gostei dessa serra, hein. Preciso saber o nome dessa serra, mano. Olha que top, mano. Aqui, ó. Tem o nome aqui, ó. Pedra do Mirante, ó. Mas não é o nome da serra. Porra, tem o Mirante ali, mano. Vou tirar uma foto. Aí, a Pedra do Mirante, galera. Show, né? Vamos lá tirar foto de lá. Da hora. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, a Pedra do Mirante. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó.